Salve, rapaziada! Pra mim, latão quente, não gostei do Papai Grêmio, dono do Rio Grande do Sul. Já era pra ter dado uns enfiaços lá nos Clevins, Magador de Linguiça Caravana do Amor. Ei, calma! Não vai muito porque tu sabe que eles curtem, né? Dá mó pra ter ganho essa partida lá. Calma! O time do Grêmio, ele é tão louco, ei! Só tá nóis aqui. O time do Grêmio é tão louco. O time do Grêmio com jogador a mais consegue jogar pior, mano! Tu quer ver o time do Grêmio se perder total? É tu expulsar um dos adversários. Meu, já era. Deu, caiu a casa. Aí, com nós é diferente, Magador. Expulsou, expulsou, não. Com nós é bem. Não expulsa, não expulsa, não expulsa. Porque o time do Grêmio se perde total. O time do Grêmio é uma bagunça total, mano. O que mais precisa acontecer, meu, a gente tem que fazer... Ei, convocação, volta a cara! Tem que fazer igual o JP Galvão. Tem que vaiar o Reinaldo todo jogo. Não vem com essa amor incondicional. Tem que vaiar o Reinaldo todo jogo. Não me interessa se é em casa, fora, se tá ganhando ou perdendo. Tem que vaiar o Reinaldo, mano. Reinaldo foi salvo pelo VAR. Uma uva, mano. Há quanto tempo o Reinaldo não entrega nada? Ei, já queimaram o Cuiabano, tu sabe. Ei, amizade, estamos juntos. Vou queimar o Cuiabano pra tu continuar ali. Queimaram o Cuiabano. Ei, farol baixo, fica ali. Esse gente, maú, não joga nada lá, meu, é Denilson mal. Meu, olha a substituição mal. Todo mundo mal. Os guri, mano. Os guri tão com a cabeça na Europa. Só pode. Há quanto tempo os guri não jogam mais nada, hein? Cisco, Cisco. Tu viu os guri? Olha os guri, olha os guri. Chuta e gol, porra. Chuta e gol. Os guri, Cisco, 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 meu. E não faz nada. Ei. Mete, mete por 12, 12, que ofereceram 12 milhões. Mete. Mete o brinque por 12 milhões. Seguinte, mas ninguém vai pagar mais. Os guri não chutam em gols. Porque eles falam em... Não dá. No time do Grêmio era pra ter ganho lá. Pra ter vindo mais tranquilo. Ei. Sabe? Vem mais tranquilo, vem com calma. Ganha lá. Aqui, meu. Só estamos enfiados. Os Clevinhos, o Cuiabano de Linguiça, o Cuiabano vai. Calma, não vai muito, que eu sei que eles cortem. Mas seguinte. Aí agora deixa os caras vivos. O time do Grêmio quase perdeu com o jogador a mais. Aquela estrambalhada ali. E deixa os caras vivos agora pra correr aqui. Eu não gostei. E vai ter gente que vai botar nos comentários. Gostei do time do Grêmio. Empatizinho lá com o jogador a mais foi bom. Vai ter gente. Ei, escuta o que eu tô falando pra ti. Bota a cara. Vai ter gente que vai dizer. Ei, não fala do Reinaldo. Porque o Reinaldo ainda jogou bem. Foi só aquela língua que tava jogando bem. Não dá. Não gostei lá. Tão quente. E no mais tu já sabe. É tudo nosso e nada dele. Antes morto que vermelho moranguete. Cagareira. Eu sei que tu treme. Dá-lhe Grêmio. Papai Grêmio. Dono do Rio Grande do Sul.